Foi aqui nessa ponte, na linha 180, no quilômetro 5, que o senhor Aparecido Carvalho Martins, de 49 anos, acabou se acidentando. Ele caiu aqui, devido a estrutura dessa ponte estar comprometida, ele acabou se acidentando aqui no dia 18 de novembro. E esse acidente acabou trazendo para ele e para sua família um prejuízo muito grande, pois a família não tinha condições de custear a cirurgia que era preciso fazer para que ele não viesse ficar em uma cadeira de roda. Uma cirurgia que foi preciso juntar os amigos e fazer uma ação, uma ação entre amigos para pagar todo o tratamento do senhor Aparecido. Mas quem vai contar essa história para a gente com mais detalhes é o seu filho, que vai contar realmente como tudo aconteceu e quanto ficou todo esse tratamento para que ele hoje estivesse 100% com sua saúde. Por um milagre, ele não morreu, como conta o seu filho, o Eliton de Jesus Carvalho. O hospital mandou para casa e disse que não tinha acontecido nada, ficou dois dias em casa, sentindo muita dor. Quando foi na sexta-feira, no dia 20, aí encaminhou ele para o hospital Bom Jesus, São José, fizeram, o médico doutor Ivan pediu uma tomografia, quando fez, constrou que tinha quatro fraturas na coluna. O senhor Aparecido colocou oito pinos e duas barras na coluna. Total ficou em base de 53 mil. E aí os vizinhos fizeram uma rifa, uma ação entre amigos para poder ajudar ele. Sim, os vizinhos fizeram a ação entre amigos. No dia que ele foi para a cirurgia, eu fui comunicado por uma vizinha nossa ali e ela perguntou se nós aceitávamos. Eu falei, aceita sim. Daí desse dia para cá, ela fez o contato com muita gente aí. Graças a Deus, bastante gente ajudou. O sorteio será no dia 22 de fevereiro no programa Rolim Notícias. Quer comprar até o dia 15 para fazer a contagem de todos os blocos. O que será sorteado, na verdade, Wellington? Será sorteado dez prêmios, variado. Do primeiro é um guardanapo até o mais alto, que é uma novilha. Tudo em prol do seu pai, da cirurgia, para poder pagar a cirurgia do seu pai? Sim, tudo em prol de pagar a cirurgia dele, que até então no hospital ficou quitado. O dinheiro foi pegado particular. Olá.